Um novo evento rolando nesse final de semana, pode ser a data do trailer do Homem-Aranha Através do Aranha Verso? É o que a gente vai debater agora, quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora falar de Homem-Aranha Através do Aranha Verso. É óbvio que é o que a gente fala sempre, né? E tá rolando aí uma possível data de um trailer, né? Que a Gracie Randolph veio com essa história na semana passada, de que o trailer de Aranha Verso, um novo trailer, um trailer final, sairia na próxima semana pra ser na estreia de Super Mario Bros, pra passar na estreia de Super Mario Bros. Então, pode acontecer realmente e agora tem um evento no final de semana que muita gente tá falando que pode rolar esse trailer, tá? Se vai rolar ou não, a gente ainda não sabe. Mas antes da gente falar sobre isso, falar sobre esse evento, e se realmente pode acontecer, se você tá caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar aquele like bacana pra saber absolutamente tudo sobre ele, o nosso cabeça de teia. Mas, porque o Spider-Man News, ele falou o seguinte, tá? Haverá um evento oficial across the Spider-Verse Experience na Convenção de Fatos na Bélgica, no dia 1º e 2º de abril. Tá? Beleza, né? Aí, o que que tem um evento aqui? Tem uma nova informação aqui, ó. Que vai ser Caverna do Dragão e Spider-Verse, né? Nesses dois dias, no tal de Facts na Bélgica, tá? E aí vai ter ali algumas coisas de Spider-Man across the Spider-Verse, vai ter sorteios, vai ter um evento, vai ter imagens e tal, e vai ter um, acho que um sorteio aqui, exclusivo, pra ter acesso à Premiere do filme em maio. Bacana, legal. E aí, rolou um papo aí, já muita gente já acreditando que esse evento aí poderia sair o trailer, tá? Eu não vou desmentir, porque, sinceramente, eu não faço a mínima ideia se o trailer vai ser lançado exatamente nesse evento. Eu acho, sinceramente, que não, que teria que ser um evento maior, né? Muito maior, pra realmente ter alguma coisa sendo lançado nesse dia. Mas, pode acontecer, né? Já que a Gracie Randolph falou, eu acho que, se rolar alguma coisa, pode ser na segunda-feira, tá? Na segunda-feira que vem, e não no sábado, o lançamento oficial desse trailer, né? Do trailer final, mas, o meu palpite, sinceramente, tá? É que não vai ter trailer pro Super Mario Bros. E sim, que eles vão lançar um trailer final, na CinemaCon, né? Entre o dia 24 e 27 de abril, que vai tá faltando, basicamente, um mês pra estreia do filme nos cinemas. Então, eu acho que vai ser lançado no CinemaCon, e não agora. Mas, a gente tem que aguardar. Eu vou ficar de plantão aqui, esperando o trailer, né? Vá, que saia alguma coisa no domingo. Eu tenho pouquíssimas esperanças, pra domingo não, pra sábado, né? Tenho pouquíssimas esperanças que saia alguma coisa no sábado. Acho que, se sair alguma coisa, pode ser na segunda-feira. Mas, como eu falei, acho que vai ser mais pro fim do mês, se sair alguma coisa. Mas, vamos aguardar. Se tiver alguma informação, você vai encontrar, é óbvio, aqui. Mas, então, tá, pessoal? Vou deixar aqui na tela uma playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia. Até mais!